Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo Bomba e Cripto. Sim, o jogo NFT é onde nós jogamos para ganhar dinheiro. Um playtwin aí, onde jogamos para ganhar dinheiro. E é sobre o Bomba e Cripto que eu vou falar hoje. Vou falar sobre a minha experiência com o Bomba e Cripto. Quais são os heróis que eu consegui. Quanto eles estão me rendendo por dia. Mais ou menos uma quantidade de horas que fica a minha conta logada. Para farmar lá no Becoin, no Bomba e Cripto. E mais ou menos quanto que é o tempo de retorno. Para você recuperar o seu investimento. Também a questão do valor da moeda hoje. Para lhe dar uma noção se vai compensar ou não vai compensar para você. Beleza? Então, antes disso aqui. Eu peço para você se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber notificação de quando vem vídeo novo. Que aqui eu trago vídeo diário. Sobre ganhar dinheiro, sobre margem e tal. Sobre finanças, sobre investimento. Jogos NFT, entre outros. Beleza? Então, já vamos à tela do computador agora mesmo. Bom, aqui você pode ver. Eu estou logado no Bomba e Cripto. Ok? Aqui é a minha conta. E aqui estão os meus heróis. Estão todos eles aí dormindo. Por quê? Porque eles trabalham um certo período. E depois eles trabalham esse certo período. Não ter mais a energia, a estamina. Eles têm que dormir para recarregar essa bateria, digamos assim. Então, vou clicar aqui para voltar. Aqui quando você loga o jogo, você loga pela sua MetaMask. E aí aqui você vai ter os heróis. Aqui são os meus heróis. Eu já mostro para vocês. Tem aqui o baú, né? Aqui são os heróis que eu tenho. Aqui você pode mexer, né? Eu vou colocar lá em atividade, em não atividade. Aqui por status e assim por diante. Aqui é o shopping para você comprar, né? No shopping para você comprar tem a questão de comprar as casinhas, né? Isso aqui vai facilitar. Vamos dar uma clicada aqui para verificar. Ali no house eu consigo ver, ok? Aqui tem a questão dos heróis, né? Então, se você comprar um herói, é 10 becoins. Se comprar 10, né? Clica aqui para ir para 10. Você compra 10 heróis por 100 becoins. Lucas, compensa eu comprar um, comprar 10? Então, entrar com apenas um, dois, três, quatro, cinco, eu acho muito arriscado. Por quê? Porque eu já vou mostrar ali nos heróis que nós temos umas categorias de heróis. Se você pegar tudo comum, né? Que é um exemplo que pode acontecer. Você entrar com 5 ou menos. Você vai demorar bastantinho para conseguir recuperar, ok? Então, é recomendado. Geralmente a galera recomenda que entra com 10. Mas fica do seu critério, ok? E aí, se você compra em 10, você compra aqui 100 becoins, certo? Vai pagar uma taxa apenas para comprar. Se você comprar um por um, vai pagar uma taxinha por cada um por um, né? Que geralmente tem BNB e você precisa ter na sua MetaMask. Bom, aqui no House, então, né? Bui House, eu vou clicar aqui, ó. Que tem as questões das casinhas, né? Caso você for um dia comprar. O preço delas é bem salgado, né? Como você pode ver. Aqui no House, ou seja, 100 casinhas. A recuperação é de meia estamina, né? Por minuto, certo? Agora, se você tem uma casinha que custa 720 becoins. Você recupera 2 de estamina por minuto. Ou seja, 4 vezes mais rápido. E tem slot para 4, né? Aí, aqui, uma Mini House. Recupera 5 por minuto. E custa 2.400 becoins. 2.400 becoins é muito dinheiro. E tem, se não me engano, tem, parece, duas pessoas que já compraram a Super Vila. Não, ó. 47 pessoas já compraram a Super Vila. Tá? Essa aqui custa 21.600 becoins. Tá? Vou botar a calculadora para mostrar para vocês. O becoim hoje está R$ 38,68. Quando eu entrei, ele estava R$ 20,00. Então, eu entrei há uma quantidade de dias, tá? Tem algumas semanas. E acabou tendo um grande aumento. Então, cada casinha dessa, hoje, custa 21.600, 835 mil reais. Uma casinha dessa, né? Uma Super Vila. Aí, dá 17 estamina por minuto. Ou seja, a pessoa que compra aqui, provavelmente, ela tem um time com muitos raros, super raros, épicos, lendários. A qual, para ela, compensa muito ter. Porque ela vai ter um rendimento. Ela vai pagar muito alto aqui, porém, ela vai ter um rendimento de questão de 15, 20 dias. Ela recupera, né? Mas, logicamente, vai ter que ficar aí muito tempo no computador por conta disso. Vou fechar aqui. Então, agora, eu vou mostrar os heróis. Bom, os heróis, quando você compra eles, né? Quando você vai comprar lá, compra um, compra dez, ou como é que você quiser comprar. Ele tem algumas categorias. Que são o comum, tá? O raro, o super raro. Se não me engano, tem o épico e o lendário, né? Ou, talvez, sem o épico, mas sim tem o lendário, que eu sei. Então, tem comum, raro, super raro. São três. O lendário, que é o mais forte, quatro. E eu não me recordo se tem o épico, mas talvez tenha, tá? Aí, seria o quarto mais forte. Bom, cada um deles tem aqui uma função, né? Você pode ver aqui pro lado, tem a questão do upgrade, né? Se eu quiser fazer. E aqui tem, ó. Por exemplo, isso é comum. Ele tem um depower, ou seja, um pra explodir as caixinhas, né? O speed dele é dois. A estamina, que é interessante, né? É três. Então, é cento e cinquenta aqui, né? Se for um, seria cinquenta. Como é três, cento e cinquenta. Ó, bombe número um. Aí, aqui tem um adicional dele, que é a questão de se mover um pouquinho mais rápido, né? Aí, aqui o meu raro, ele tem quatro de power, seis de speed, então é um bem rápido, né? Estamina também é três, bombe dois, bombe range dois. Aí, ele recupera mais meia estamina, né? Por minuto. Então, dá uma recuperada um pouquinho mais rápido aqui. E se move muito rápido. Então, vamos passando aqui. Eu comprei, primeiramente, dez heróis. Dentro dos dez, veio nove comum e esse raro. E aí, após alguns dias, né? Eu tenho aqui anotado. Eu levei mais ou menos cerca, deixa eu ver, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais ou menos cerca de dez dias para juntar quarenta becoins, tá? Então, eu fiz uma média de quatro becoins dia. Então, em dez dias, para ter quarenta becoins para poder fazer o saque, né? Então, deixa eu vir aqui, eu vou mostrar para você. Vou entrar aqui. Clicando aqui no baúzinho. Agora, está dizendo zero, mas eu tenho trinta e poucos becoins. Às vezes, dá uma bugadinha e não mostra. Ó, trinta e seis ponto vinte e oito. Ele só libera para dar clean quando tem quarenta. Então, eu levei dez dias para juntar quarenta. Eu dei o clean, fui lá e resolvi comprar, né? Tem uma leve taxinha que você paga. Então, dos quarenta que eu saquei, veio trinta e nove ponto seis becoins para mim. Resolvi comprar três novos heróis, né? E aí, acabou vindo mais três comuns novamente, né? Que são esses três últimos aqui. São três comuns. E é um comum bom, né? Por ser três. É um outro comum por três também, né? E um comum ruim, né? Péssimo. Digamos assim. Então, tudo bem, tá? Então, eu tenho nesse atual momento doze comum e um raro. E qual é o rendimento que eu tenho? Então, em média, eu faço de três ponto sete a cinco becoins dia, tá? Então, dá uma média quatro, quatro ponto um, quatro ponto dois becoins por dia. Tá? E em quanto tempo eu recupero, Lucas? Então, vamos supor que você compre dez heróis, né? E você tenha aí, digamos, consiga fazer que nem eu, em nove comum e um raro, né? Tenha, digamos, esse azar, né? Não é um azar completo, porque tem gente que às vezes compra e vem todos normais. Então, o meu foi um semi-azar, digamos assim, né? Se existe. Então, se você conseguir ter nove comum e um raro, você faz essa média de quatro becoins aí. Então, vai dar cento e vinte becoins no mês e você recuperaria aí o seu investimento, vamos ver aqui, em mais ou menos vinte e cinco dias, né? Então, pegar o cem becoins, que teria que comprar, dividir por quatro dias, né? Daria mais ou menos uma média de vinte e cinco dias para recuperar, certo? Ah, Lucas, mas como é que está o valor do becoin hoje? Então, o valor do becoin hoje está trinta e oito reais com setenta e três centavos. Sim, teve um grande aumento aí nos últimos dias, assim como a grande maioria dos jogos NFT teve um grande aumento. Então, hoje, para tu ter, comprar dez heróis, né? Você precisa de cem becoins. Cem becoins, na cotação atual, você gastaria cerca de três mil oitocentos e setenta e três reais para ter esses dez heróis. E aí, como é que vai impactar essa questão para você recuperar? Como fizemos a conta, para recuperar cem becoins, você leva vinte e cinco dias. Porém, daqui vinte e cinco dias, será que o becoin vai estar o mesmo valor que você entrou? Vai estar menor? Vai estar maior? Bom, essa é uma coisa que, isso, né? É uma coisa que nós não temos como afirmar com uma certeza, né? Pode ser que esteja maior, menor e assim por diante. Como eu entrei a vinte reais, né, no becoin, basicamente eu já recuperei em cerca mais ou menos de dezoito dias, certo? Então, cerca de dezoito dias eu recuperei o meu investimento, porém eu entrei a vinte reais. Agora está trinta e oito, então você deve levar isso em consideração. Se o valor do becoin, por exemplo, você entrar às trinta e oito e o valor do becoin ir para quarenta e cinco, você não leva vinte e cinco dias, você vai levar um pouco menos. Agora, se ele cair para trinta, às vezes ele vai vinte e cinco dias, você leva mais tempo que isso, ok? Lucas, e em quanto tempo tu levou, né? Quanto tempo tu fica no computador, já que precisa estar essa página aberta, né? Que é o app do BombCripto. Quanto tempo você fica em média aí, né? Digamos assim, meio na tela do computador. Porque não precisa ficar direto aqui no computador cuidando, né? Eu vou vir aqui, por exemplo, vou ativar agora os heróis para botar eles a trabalhar. Então aperto aqui em Work, vou colocar todos eles para trabalhar novamente. Então, essa questão do tempo que eu fico, como eu trabalho em casa, né? Eu trabalho em casa, que eu tenho a questão aqui no canal do YouTube, faço minhas pós-graduações, jogo Axie Infinity, jogo BombCripto, jogo CCK, entre outros, né? NFTs, e aí eu trabalho de casa também com Marte Digital, Finanças e assim por diante. Então, para mim é super tranquilo. Fico em casa aqui, deixo a sua tela aberta aqui, consigo trabalhar, fazer outras coisas. Bem tranquilo, certo? Então, para mim é bem tranquilo. Porém, essa questão do tempo é mais ou menos, vamos colocar aí, né? Se está todos os seus heróis com bateria full, né? Full energia, geralmente eles levam aí mais ou menos 20 minutos, 30 minutos, para descarregar toda essa energia. Em média, né? Uns 30 minutos, 40 minutos. E aí você precisa, dependendo de cada herói, às vezes vai levar uma hora, duas horas, duas horas e meia para ele recarregar toda a energia. Então, geralmente, em média, você teria que vir, abrir aqui, colocar todos eles trabalhar, ficar com a tela aberta até eles todos trabalhar e começar a ficar com aquele Z, né? De descanso, que eles estão dormindo. Aí você pode até fechar a tela, quando estiverem todos dormindo. Retorna dali uma hora, uma hora e meia, em média, coloca eles trabalhar de novo e assim por diante tu vai fazendo. Quanto mais tempo, logicamente, que você for fazendo isso, é uma tendência maior de você fazer, logicamente, mais Bitcoin e mais dinheiro, certo? Porém, eu não fico acordando tudo que é horário para vir aqui, tá? Então, o horário que eu acordo, enquanto eu estiver acordado, eu venho, coloco isso trabalhar e a hora que eu for dormir, tudo bem, eu vou e durmo sem problema nenhum, tá? Então, dá uma média, mais ou menos, entre eu abrir o jogo e até eu fechar o jogo para ir dormir, né? Uma média aí de 12 a 14 horas em média. Porém, não fica todo esse tempo trabalhando, né? Porque eles têm os descanso, então eles trabalham, descansam, trabalham, descansam e assim por diante. Mas dá uma média de 12 a 14 horas. Porém, se você fazer como eu mencionei, colocar eles trabalhar ali uns 30, 40 minutos que é para descarregar toda a energia, geralmente. E eu esperar uma hora e meia para retornar, fazer isso de novo e tal, você vai fazer uma média aí de umas 5 entradas, 6 entradas no dia, tá? E pronto, vai resolver, vai ter um bom retorno, né? Tem pessoas aí que acabam a cada 2 horas botando o celular de despertar, entrando aqui, colocar, trabalhar, a cada 2 horas ficam fazendo isso. Tem pessoas que fazem isso. Eu, particularmente, não faço isso, tá? E como eu estou fazendo essa média aí de 4 a 5 becões, apesar de ter levado um azar, né? Na questão dos heróis. Porque tem pessoas aí que ganharam, né? Conseguiram aí um lendário, um épico, super raros ou vários raros. Onde eu, particularmente, faço 4 a 5 becões. Mas tem pessoas aí fazendo 6 becões, 8 becões, 10 becões, 15 becões, 20 becões. Mais 30, 40 becões dia, sim. Mas entra a questão da sorte. Aqui entra a questão da sorte. E eu tive um baita azar, tá? Mas mesmo assim, vamos supor que eu continue fazendo a média dos 4 becões, que é uma média que eu venho fazendo sempre. Então, vamos colocar aqui 4 vezes. Se a cotação se manter a 38,5, é como se eu estivesse aí fazendo cerca de 154 reais por dia, tá? Então, é um bom retorno, né? Mas, lembre-se daquele fator, né? Se você entrar a 38 e ele cair pra 20, você vai demorar mais tempo. Se você entrar a 38 e ele subir pra 50, você vai levar menos tempo pra recuperar. O jogo em si é mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai soltando as bombinhas, vai quebrando as caixinhas, vai quebrando aqui os bloquinhos, né? E aí vai vindo a moedinha, né? Tava 38,2, eu acho, ou 36,2, aliás. Quebrou algumas caixas, foi pra 36,85. Aí cada fasezinha vai vir aqui uma quantidade de caixinha. Cada caixinha vai dar um retorno um pouco maior. Por exemplo, essa azul aqui é a que mais demora pra quebrar. Porém, ela é a que mais dá retorno. Se não me engano, acho que é 0,0... Não, 0,25 becões, se não me engano, essas azulzinhas, tá? A madeirinha é 0,01. Agora não tem aqui, mas a roxinha é 0,02, se não me engano. E a douradinha é 0,012. Se não me engano, são esses valores, ok? Então, por fase, por cada fase, dá uma média aí de 0,8 a 1 becões, geralmente por fase, né? Dependendo das caixinhas que vierem e assim por diante. Então, você pode ver aqui que estão todos trabalhando. Então, eles vão aleatoriamente, solta bombinha aqui, solta ali, vai, solta nos outros, vai quebrando e assim por diante. E eles vão trabalhando aqui normalmente pra você, tá? Então, esse jogo, tipo, se comparar esse jogo com Axie Infinity, por exemplo, na teoria, você não precisa entender de estratégias, né? Na teoria, porque você pode vir assim com algumas estratégias. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que tá vários deles trabalhando, alguns só andam de lado, andam de lado. Que eu saiba, eles não gastam estamina quando só ficam andando. Então, por conta disso, eu deixo. Mas, poderia, por exemplo, você vir aqui e colocar alguns deles pra descansar já, e deixar, por exemplo, o Raro que fica correndo aqui igual um louco, pra ele soltar a bombinha e mais algum que seja rápido pra ir ajudando nisso aqui, ok? Aí pode entrar essa opção de estratégia, assim por diante. Porém, levamos em consideração, né, que o Bombe Cripto, ele tem um leve trabalhinho, né, que é essa questão, a cada tanto tempo tu indo lá, botar eles trabalhar e assim por diante, ok? Então, é um leve trabalho. Por exemplo, o NFT CCK, né, que eu vou trazer vídeos aí nos próximos dias. O CCK, por exemplo, você gasta cerca de 3 minutos, 5 minutos por dia e acabou. Naquele horário pronto, certo? Já o Axie Infinity, por exemplo, que eu trago bastante vídeo aqui e dou consultoria de Axie Infinity, caso você precise só chamar no WhatsApp da descrição. Lá no Axie Infinity, você precisa ter uma questão mais de estratégia, né, ter um time, você gasta um pouco mais, passa um pouco mais de segurança e assim por diante. Ah, Lucas, então tu quer dizer que o Bombe Cripto não é seguro? Não, não tô dizendo que não é seguro, tá? Eu entrei, tá, cerca mais ou menos uns 16 dias, em torno de 16 a 18 dias em média que eu entrei, certo? No Bombe Cripto. Já recuperei meu investimento, certo? Apesar de eu recuperei por conta do valor da moeda ter subido muito, né, ou senão ainda não teria recuperado totalmente. Porém, você deve levar em consideração que o NFT tem risco, né, todos os jogos NFT tem risco. E quando o jogo NFT, ele dá um resultado muito grande, leva também a questão da segurança, né. Pô, se tá dando muito resultado o Bombe Cripto, será que a economia vai durar por um longo período? Não vai? Bom, isso eu não sei dizer, né. Porém, eles estão querendo trazer a questão de... Deixa eu retornar aqui, ó. Estão querendo trazer a questão da aventura, estão querendo também trazer a aventura... Modo batalha, ou seja, são outros modos diferentes pra você também ganhar becões e também pra queimar de becões, né. Então, eu acredito que sim, o Bombe Cripto, né, hoje é novembro, final de novembro, eu acredito que ele dure um bom período, né. Eu já recuperei, então, agora o que vier pra frente é lucro, mas quando você for querer entrar num jogo NFT, você deve levar em consideração o fator risco, né. Pô, se ele tá dando muita grana, pode ser que não dure tanto tempo. Pô, se ele dá uma grana legal, mas você leva um período um pouco maior de tempo pra recuperar, talvez esse jogo seja mais seguro, né. Talvez. Por quê? Porque você precisa analisar. Analisar, tá. Por exemplo, eu entrei no Bombe Cripto com o lucro do Axie Infinity. O que eu lucrei lá no Axie Infinity, vendi o CLP e entrei no Bombe Cripto, ok. Mas isso fui eu. E eu pego e faço isso sempre, ok. O lucro que eu tenho num NFT, eu vejo um novo projeto que me agrade, que seja rentável e que me passe segurança pra mim entrar novamente um outro. E assim por diante. E assim que eu faço, ok. Então, aqui não é um vídeo pra recomendação de você entrar ou não no Bombe Cripto. Fica a critério de cada um fazer essa decisão, ok. Porque o dinheiro é seu, né. Lembrando que, então, se você deseja entrar no Bombe Cripto, você precisa comprar aí a moeda Becoin, né. Que tá aqui, né. Becoins, certo. Tem que comprar becoins. Aonde, geralmente, eu, particularmente, eu comprei, né, BNB na Binance, enviei para, na Metamask, né, enviei pra minha Metamask, Binance Smart Chain ali. Na PancakeSwap, eu converti BNB para Becoin. E aí, com Becoin, eu vim aqui e comprei os heróis, ok. Então, fica aí a critério seu, né, levando em consideração que o preço vai oscilando, então ele tá maior ou menor. Vindo aqui pra baixo, você vê que ele chegou a bater aqui, ó, 38,40.42 a 1 hora da tarde, né. Então, 3 horas e pouco atrás chegou a bater 40. Ele também chegou a bater aqui 36. Então, ele vai tendo uma oscilação aqui bem grandinha, ok. Se você deseja, já deixando uma leve dica, né, se você deseja entrar num BOMB Cripto, no CCCR e assim por diante, eu recomendo que você dá uma analisada nesse gráfico aqui, né. Por exemplo, pra você achar esse aqui, você coloca aí, token, né, escreva token, BCOIN, BOMB Cripto. Aí é na CoinMarketCap, né, você vai vir aqui pra baixo, e você pode analisar os horários, ó. Analise que alguns determinados horários, ó, esse aqui é horário da madrugada, costuma tá mais barato, ó. Início da manhã, também tava mais barato. Início da tarde, geralmente tá verde, tá em crescimento. Então, isso na maioria dos jogos, você vai encontrar isso. Durante o... 10 da manhã, em média, né, no Brasil, até cerca aí de 9, 10 horas da noite, geralmente, eles estão com o maior valor daquele dia. E nudos entre 10 da noite, né, até, tipo, 9 da manhã, geralmente, eles estão com o valor menor. Então, pode ser que, com isso, você consiga aí, gastar menos pra entrar, caso você deseje, ok? Então, acredito que o vídeo tenha ficado bem esclarecido. Caso você tenha alguma dúvida, escreva nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo todos vocês. Peço pra você dar um like nesse vídeo, pra fortalecer. se inscreva no canal e ative o sininho aí, pra receber notificação de quando vier vídeo novo, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço pra você, e eu lhe vejo no próximo vídeo.